Estamos numa grande feira fitness, ao meu lado o Gustavo, Gustavo, que você falasse hoje o que representa essa feira no segmento fitness como um todo? Olá, prazer estar com você. Bom, a Irsa Fitness Brasil está fazendo 25 anos, então ela tem uma representatividade muito importante, é a principal feira de negócios do mercado fitness na América Latina. A Irsa é nossa parceira, é uma entidade americana que já faz o evento há 40 anos e há 25 nós trouxemos juntos para fazer no Brasil, então desde 2000 todos os anos, que não deixa de ser um sintoma de como está o nosso mercado, é super aquecido, acho que a consciência da população sobre a importância dos hábitos saudáveis, da atividade física na rotina ajuda esse negócio a prosperar e no fim do dia a sociedade ter uma vida mais saudável. Gustavo, obrigado em você receber nossa equipe, sucesso e até o próximo ano. Até o próximo, é um prazer falar com vocês, vejo vocês no próximo ano.